Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vim ensinar pra vocês a minha coreografia do clipe Vem cá sacudir, libera a energia, estou chegando pra essa brincadeira, hoje é dia de alegria e diversão E se vocês querem ver a minha coreografia com a minha coreografa Priscila, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal quando você não está inscrito E também não esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que está super legal E galerinha eu vou estar testando algumas partes do clipe pra vocês também ver e algumas partes que eu fiz a coreografia com a minha coreografa Priscila Um beijo a Priscila, foi muito legal ensaiar com você Se vocês conseguirem aprender a minha coreografia, vai lá no Instagram e poste nos seus stories vocês dançando que eu vou repostar Um beijo a Priscila, vai lá no Instagram e poste nos seus stories Que bela energia, estou chegando pra essa brincadeira, hoje é dia de alegria e diversão Eu sou a Dudinha, convocando a galerinha inteira, hoje é dia de abelhinha e zumbou Um e um, dois, três e abriu, giro e um, dois pontos e lá, em cima, em cima, embaixo, embaixo, chamou a abelhinha e o zangão. Ficando um olhinho que nem um slime, um ciclo de sabor e ninguém nunca sabe, o mais importante é se divertir, solta logo esse beat, vem cá sacudir. Ficando um olhinho que nem um slime, tudo em cima, o mais importante é se divertir, chutou, chutou, vem cá sacudir de novo, libera e te abriu. Cadeira, geladinha, 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 geladinha. Eu sou madrudinha, com uma galera que chamou, amoteira, hoje é o dia de abelhinha e o zangão. Isso. A mão na cintura, a mão no chão A mão na cintura, frente, lado, cima e embaixo Cabeça, cabeça, que pose maluca Tchau amor, agora o chão é lava, quero me descer do chão Na minha colmeia não tem preguiçoso Tchau amor, recolhe pra saber, sabe tudo isso aí Eu sou a Dudinha, convocando a galera morre Para hoje em dia, no dia em dia E aí galerinha, conseguiram aprender a minha coreografia? Gostaram? Deixem aqui embaixo nos comentários que eu quero saber E então galerinha, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal e tchau, tchau Ah, também não esquece de me seguir nos vídeos sociais Que ficam no início do vídeo na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem, tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau